Boa noite meus amores, tudo bem? Olha só quem apareceu. E tinha que aparecer aqui para agradecer, gente, foi vocês que me trouxeram até aqui, tá tudo lindo, tudo mesmo. Boa noite gente, boa noite líderes, dentro de alguns minutos inicia-se a crenhação, fique à vontade. Ele é completamente gabo, e eu falava, pô, o Paulo é gabo, e fala no rádio, e tinha uma grande audiência, se ele pode, eu também vou poder, que eu fui buscar me capacitar. A primeira coisa que eu aprendi, é que sem conhecimento, eu não chegaria a lugar nenhum, eu fui buscar esse conhecimento. Uma outra coisa, sem o auxílio, e sem a ferramenta exata, para me poder destravar aquilo aí, eu também não chegaria a lugar nenhum. Busquei ajuda de fulau, de óloga, psicóloga, tudo que foi óloga, eu fui atrás. E graças a Deus, eu trabalhei 23 anos com rádio, sou jornalista de formação, trabalhei com apresentador de TV, aí fui para política, ser assessor político, cheguei a ser assessor político do gabinete do governador Zeguera Campos, no estado do Tocantins. Foi para lá que eu fui, no ano de 2001. Não vamos fazer matemática da minha idade, não, é pecado, viu? Se vocês fizerem isso, vocês não vão para o céu. Então, em 2001, eu fui para o estado do Tocantins e por lá eu fiquei 21 anos. E hoje, a gente reside em Marabá, no subeste do estado do Pará. Essa minha trajetória serve para que alguns de vocês que estão passando por alguma dificuldade, ou têm alguma vontade, miram em alguma coisa e achem que é meio difícil. Vocês têm duas coisas somente, porque é a maneira que eu busco compensar. E ouçam o que eu vou falar para a gente encerrar e passar para a premiação. Toda construção de qualquer projeto, ela passa por uma desconstrução. Um exemplo. Se você vai fazer uma reforma na sua casa, como é que fica a sua casa? Toda bagunçada, não é? Se você vai montar um alicerce, você tem que cavar, tem que desconstruir o solo. E isso acontece na vida de cada um de vocês. Cadê o prefeito Neto? Está aí? O prefeito deve saber. Menino? Digo menino, prefeito, porque eu tenho quase 50. Tá bom? Você como prefeito mais longo do que eu já conheci. Olha que eu já conheci vários pelo país inteiro. Para ele chegar onde ele chegou, eu tenho certeza que ele desconstruiu toda a história regular de um jovem, de um adolescente, que teve que abrir mão na sua flor da idade para poder contribuir para o desenvolvimento da sua cidade, no seu povo, e não é a porra que ele está aqui. Ou seja, se você tem algum projeto e está vendo alguma dificuldade, saiba que se você não fizer uma desconstrução na comodidade que você está vivendo agora, você não irá chegar a lugar nenhum. Tenha com você duas coisas somente. A sua consciência e a sua razão. Porque a sua emoção vai tentar, de todas as maneiras, tirar essas duas preciosidades da sua vida. A sua consciência e a sua razão. Mas se você souber atrelar as duas e caminhar junto com elas, seja em qualquer estágio da vida que você esteja, seja em qualquer dificuldade que você esteja, você vai superar o problema e vai conseguir alcançar a sua meta. Tá bom, minha gente? Levem duas coisas para vocês na noite de hoje. Invistam em vocês. Invistam na mente e no conhecimento de vocês. A mente de vocês pode levar vocês a lugares que vocês não imaginam. Invistam na fé de vocês. Porque essa sim irá levar vocês a lugares que vocês nunca irão imaginar. Tenham fé em Deus e uma salva de palmas a cada um de vocês. Eu sempre gosto de conversar com os empresários dessa forma, com os profissionais liberais, com as pessoas que estão dentro do Prêmio Líder, para a gente perceber que nós somos diferenciados. As pessoas que estão aqui dentro são pessoas diferentes do comércio que estão aí. Aí você vai se perguntar, pô, o que é isso? O meu negócio é tão pequeno? Será que o teu concorrente tem uma edificação maior, uma estrutura maior? Será que ele tem uma disposição maior do que você? Será que ele tem uma capacidade maior do que você? Ou será que você está aqui hoje levando tudo isso que está acontecendo aqui? Esse papo que nós estamos levando e a oportunidade de se relacionar com pessoas tão especiais, ele não está tendo isso. As pessoas que ganharam no Prêmio Líder e que não acreditaram na possibilidade de estar aqui ampliando o seu network, elas ficaram para trás. Diferente de vocês que estão aqui. Eu quero que vocês levem hoje e sejam a caixa de ressonância do Prêmio Líder no próximo ano aqui, em Capanema e em toda a região, de que isso aqui é bem mais do que uma festa de premiação. Isso aqui é só um brinde que nós estamos dando para você. Além do show daquela loura linda que estava aqui em cima do palco ainda agora. Isso aqui é uma oportunidade de vocês olharem por uma janela que somente o Prêmio Líder ofereceu para vocês. a janela da oportunidade, da prosperidade, da superação e de você poder defender algo que é só ser e ninguém mais vai tirar. Está certo, minha gente? Boa noite a todos, muito prazer. O meu nome é Edson Santos, eu sou senhor do Prêmio Líder. É uma satisfação muito grande poder estar aqui em Capanema. Eu falei na rádio hoje que Capanema, na minha memória afetiva, quando eu era menino, não vamos pensar em números, mas faz algum tempo, meu pai tinha uma Brasília, a gente passava indo para a Judeu, lá na praia, e a lembrança afetiva que eu tenho era que eu olhava para dentro da cidade e tentava acompanhar de um lado, porque eu nunca tinha visto uma fábrica de cimento. E eu olhava e ele sempre falava, olha, bem aqui é uma fábrica de cimento. E eu achava que de fora eu ia ver as pessoas fazendo aquele cimento que a gente via assim. Quando na verdade não era isso, e do outro lado estava Capanema e nós passávamos na estrada indo para a Bragança. E eu sempre olhei para cá com muita curiosidade, porque eu lembro que nós tínhamos uma vizinha, quando eu era menino também, que morava em Boa Vista. Tem um povoado chamado Boa Vista aqui no caminho para quem vai para a cidade de Marudá, para Marapani, tem, né, do lado esquerdo um povoado chamado Boa Vista. Essa minha vizinha era de lá, e ela dizia que a maior felicidade dela quando era criança era vir aqui em Capanema fazer as compras, que vinha aqui sempre, uma vez por mês. Olha que bacana, isso ainda acontece até hoje. Vocês são portas abertas para toda essa região aqui. É, Capanema, muito feliz de estar aqui hoje, muito satisfeito em poder compartilhar esse momento especial com vocês, muito feliz em poder dizer que vocês são líderes especiais. Esse aqui é o 25º Prêmio Líder que a gente realiza esse ano, de 2023, e é com muita satisfação que a partir de agora nós vamos entregar as premiações. Jaqueline, venha para cá, por favor. Essa moça aqui, ela foi indicada... Cadê o Giliardi? Quero fazer um registro aqui, ó, Giliardi. Esse rapaz que abraçou a gente aqui também, foi o que nos orientou. Inclusive tivemos dificuldade para encontrar um local para fazer o evento. Ele que teve a responsabilidade, se dispôs a vir até aqui. Seja bem-vindo, doutor Walter, aqui a sua esposa. Sejam bem-vindos aqui ao Prêmio Líder. Ele ajudou a gente a encontrar esse local e foi um colaborador incondicional do Prêmio Líder. Jaqueline se dispôs a estar aqui. Quero só registrar aqui um fato que aconteceu e eu gosto de fazer isso. Cadê a Josiane? Está aqui? Está ali a Josiane. Parabéns. Mas, sendo aqui hoje, é porque realmente você tem que estar. Porque o que aconteceu foi curioso. A Josiane, ela ganhou na categoria Influência Digital. E, geralmente, é uma categoria que sempre tem muito problema. Porque quase nunca as concorrentes aceitam o resultado. A Jaqueline está aqui. Ela concorreu também, não concorreu? Já que você foi marcada no período da... Foi, né? Porém, o Liliard me passou quatro contatos de quatro influências que eu queria divulgar. Eu queria propagar o Prêmio Líder aqui na cidade. Queria que todos soubessem que ia acontecer a festa para levar o mundo para colocar a Marta no mercado. Somente essa moça que aceitou trabalhar com a gente. Ela respondeu a gente, foi super educada, se prontificou. As demais, duas não respondeu e uma ainda disse, eu não quero participar disso. Olha só. Olha a oportunidade que essa pessoa perdeu de estar fechando parcerias aqui, de estar olhando no rosto de empresários. A mesma coisa aconteceu com uma outra categoria que não deu muita importância para a gente, de um veículo de comunicação. Uma pena. Porque fechou as portas de estar conhecendo várias oportunidades de negócio aqui. Como eu falei, o Prêmio Líder é uma oportunidade de negócio, tá certo? E a Josene está de parabéns pela campanha que ela fez. Meia dúzia de pessoas tentaram queimá-la ali quando saiu o resultado. Só que foi uma reação reversa que teve uma enxurrada de comentário de pessoas fazendo manifestações de apoio. Parabéns, Josene, para você estar aqui. No primeiro momento, ela se prontificou. Eu quero participar. E ela fez a aquisição do pacote mais caro que é aqui dentro, viu minha gente? Olha só, vamos começar então. Coloca aquela trilha bonita para a gente começar. Jaque, vamos começar então aqui o Prêmio Líder. Capanema. Vocês querem que seja rápido ou devagar, minha gente? Rápido. Ou vocês querem sofrer o momento? Olha porque é aqui que eu mato a minha saudade de quando eu era louco de porta de loja. Já fui também, viu? Lembra aquele negócio que as pessoas ficam... O branco fica... É verdade, o branco não fica lindo, não, cara. É verdade. Vamos começar então o Prêmio Líder, edição Capanema, chamando a primeira categoria. Para receber o primeiro certificado e o primeiro troféu da noite, eu quero chamar a categoria Botique. Quem tem a preferência na cidade é a Joyce Botique. Venha para cá, Joyce. Venha para receber o seu troféu e o seu certificado do Prêmio Líder Capanema. Olha só. Eu sou velho, viu? Porque eu coloquei isso aqui no microfone e perguntei. Microfone da Xuxa? Parecendo, né? Quem que lembra da Xuxa aí? Microfone da Xuxa tinha um negócio assim. Vamos chamar mais uma categoria, dessa vez a loja de móveis e eletrodomésticos. E quem tem a preferência na cidade de Capanema é a Gazin. Venha para cá, Gazin Capanema, receber o seu certificado e o seu troféu com o Líder Capanema. Gazin Capanema, preço baixo, qualidade, facilidade. O que é o Diário tem? Olha que coisa boa. Aqui está o seu certificado, seu troféu. Fazer o registro. Pessoal, tem alguém aqui que faz parte da Associação Comercial da cidade? Tem alguém aqui que faz parte da diretoria da Associação Comercial? Conhece alguém? Eu queria muito que, no próximo ano, a Associação Comercial pudesse estar aqui com a gente. Porque eu acho que a gente pode entregar muita coisa. Eu já trabalhei como assessor de imprensa da Associação Comercial lá em Lava. E o operativismo, o associativismo. Josiane, vai ser mamãe? Parabéns, aqui está o seu certificado. Seu troféu. Vamos fazer o registro aqui. Marca lá, Edson Santo Oficial. Quero pegar um seguidor em seus também, tá bom? Por favor. Obrigado. 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 Na categoria Harmonização Facial e Corporal, a doutora Leize Mesquita é quem tem a preferência. É a facadopana. Olha, aquilo que eu falei ainda pouco em relação a mostrar o seu trabalho, o que se faz no período das votações. A doutora Leize foi uma das pessoas mais engajadas no período das votações. Ela realmente participou, interagiu, falou do nosso atendimento no direct, brigou quando colocaram o nome dela errado, colocaram Laize, não foi, doutora? Mas arrumaram. Eu falei certo? Tá certo. Então venha pra cá receber o seu certificado e seu troféu. Aqui está. Aqui está. Inclusive, a doutora foi uma das defensoras no Prêmio Iber quando algumas pessoas começaram a levantar algumas coisas nas redes sociais, tentando renegrir, queimar. Não conseguiram, né, doutora? Parabéns. Chega o suede no imposto. Parabéns. A doutora vai voltar daqui a pouquinho. Na categoria Radialista, quem tem a preferência, ou melhor, quem tem a audiência, é o Radialista Júnior Costa. Venha pra cá, Júnior. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Venha receber aqui o seu certificado e o seu troféu. Comunicador dos vozes, minha gente. Leva a informação, prestação de serviço dia a dia aqui na região e merece o seu reconhecimento. E olha, eu trabalhei com rádio, não é fácil não, viu, minha gente? A gente trabalha muito, presta um serviço a toda a comunidade e o nosso reconhecimento precisa ser feito. E a região respondeu, elegendo o Júnior como o melhor Radialista aqui da cidade. Na categoria ótica, a ótica Diniz tem a preferência. Venha pra cá, Júnior. Você está gravando, mas eu acho que não gravou. O seu troféu, o seu certificado. Ótica Diniz. Lugar de gente feliz. Mas dá bem que eu gravei. Não é esse o slogan da ótica Diniz? Não, né? Não? Ah, é. Ainda bem. Já fiz muito mexendo pra ótica Diniz. É um, dois? Tá certo. É a maior rede de ótica do país, né? Aqui está o seu certificado. O seu troféu. Vamos fazer a foto aqui pra registro. Pessoal, daqui a pouquinho tem um jantar que vai ser servido, tá bom? A mesa de entrada... Tá liberada, Isabela? Já a mesa aí das entradas? Eu vou salvar a live. Pra quem não viu, eu vou deixar. Tá liberada das entradas? Viu, pessoal? Tem uma mesa curvinha ali que vocês podem lá se servir, tá bom? A gente faz questão que vocês sejam muito bem servidos aqui no Prêmio Líder. Obrigada, menina. Pode ficar à vontade. O que a gente quer é esse momento de confraternização. Na categoria salgados, só esclarecendo, isso aqui foi em parte dessa categoria, o melhor de Capanema, tá certo? E detalhe, o ponto da coxinha forneceu esses salgados deliciosos que vocês estão degustando na noite de hoje, tá bom? Merece o nosso reconhecimento, trabalho bem feito por uma família. E eles estão aqui e vão receber aqui o seu troféu e o seu certificado. E são empreendedores que estão ralando no dia a dia, lutando pela sua dignidade, com suor no seu rosto e merece o reconhecimento. Você pode fazer o evento de vocês, tá bom? O ponto da coxinha é uma referência na cidade. Parabéns. A mãe tá entendida, minha filha, vai prestar atenção mesmo. Mais uma categoria, vamos chamar. Na categoria Recapagem de Pneus. Rocha, Pneus e Recapagens é quem tem a preferência aqui na cidade. Venha pra cá, recebendo o seu troféu e o seu certificado. Rocha, Pneus e Recapagens. Ainda, amiga, obrigada, obrigada. Jenny. Vai, que lindo. É de vocês também, olha. Vai, que lindo. Ela gostou mais de mim, vem caixada. A Rezu Camarim é a melhor da região. Vem lá pra cá, recebendo o seu troféu e o seu certificado. O Bruno arrasou na make, né? No penteado também. Me arrasou. Demais. A agência de publicidade que tem a preferência na cidade de Capanemã é a Vepro. Inclusive, a Vepro hoje está registrando tudo aqui na noite de hoje pra preparar o material, tá certo? Momentos especiais, se vocês quiserem fazer um registro, você pode chamá-los aqui pra registrar esse momento. É importante, acredito eu, pra que vocês tenham material profissional na rede social de vocês. Cadê a Vepro pra receber o seu troféu e o seu certificado? Venha pra cá, parceiro. Existe algumas profissões, eu acho bom ressaltar isso, porque eu sou oriundo também na publicidade, que o empresário tenta sintetizar tudo sendo empresário. O empresário acha que é marketeiro, além de ser vendedor, bom vendedor, comprador. Mas, nessa questão do marketing, é importante que você tenha um assessoramento de uma empresa profissional. E a Vepro aqui em Capanemã está se fortificando a isso. Obrigada, meninas, muito obrigada, obrigada mesmo, por cada comentário lindo. A mãe está muito feliz, muito feliz. Na categoria Portal de Notícias, o Portal Capanemã é quem informa a cidade. Cadê o Portal Capanemã, isso aqui? Acho que o Portal Capanemã não conseguiu chegar a tempo. Informou que talvez ia fazer uma comitiva em outro local, não conseguiu chegar. Na categoria Especialista em Mega Hair, Hallens Design, Mega Hair e Peruca. Venha para cá. Venha para cá, meu parceiro. Aqui está o seu certificado, o seu troféu. Mais uma categoria agora, comunicação visual. A gráfica rápida é quem tem a responsabilidade de cuidar da fachada das empresas, de levar a comunicação das marcas da cidade de Capanemã. Venha para cá, recebendo o seu troféu, o seu certificado. Olha, naquela história que eu contei do Gilvão em Capanemã, o rapaz também que ganhou na categoria comunicação visual. Lima Comunicação Visual, pode chegar lá e conferir o arroba deles. Ele também teve um boom na sua rede social, nos seus negócios, depois que ele pegou também, aprendeu a surfar na onda do prêmio líder. Tá bom? Acompanha lá, Lima Comunicação Visual, lá de Paralapébas. Na categoria maquiador, quem tem a preferência, olha, esse rapaz, eu pude acompanhar as redes sociais dele, ele faz um trabalho diferenciado, além da maquiagem convencional, faz uma maquiagem artística. Inclusive, ele está aqui e vai mostrar um pouco dessa performance no seu visual. Venha para cá, Sidney Maldonado! Olha que coisa bacana. Diferenciado, faz um trabalho realmente muito bacana, algo fora do convencional. e foi um grande participante no período das votações. Parabéns, Sidney. Eu já fui. Na categoria advogado previdenciário, o doutor Ricardo Rodrigues tem a preferência. venha para cá, do doutor Ricardo Rodrigues. Doutor Ricardo Rodrigues, advogado previdenciário. Está cuidando da aposentadoria de Capadeira e região, doutor? Aqui está o seu certificado, parabéns. Reconhece-se, eu percebo que realmente as pessoas reconhecem o senhor como profissional. Aí está o seu certificado, troféu, registro. Vamos chamar agora a categoria que é tarde. Essa categoria aqui, infelizmente, o seu participante, ele não está presente. Aconteceu um acidente com ele, quase uma fatalidade. Quando ele estava vindo para cá, aliás, estava indo para o hotel ontem retirar as pulseiras para estar hoje no evento. Eu fiz questão de colocar o seu certificado aqui na lista para ser chamado, para a gente fazer referência a esse rapaz. Inclusive, Isabela, você vai deixar franqueado o troféu, o certificado dele. Ele não chegou, inclusive, a Kitai, ele ia fazer isso quando quisesse a retirada das pulseiras dele ontem. Mas o prêmio líder, em homenagem ao que aconteceu com ele ontem, a gente vai deixar registrado aqui que na categoria loja de tênis, a King of Snikers, é a melhor aqui na cidade. Eu queria que vocês quisessem uma homenagem e batessem palmas para esse rapaz. que parece que foi sério, ele foi conduzido até a UPA, e da UPA teve que ser levado para a capital para poder receber atendimento médio. Está feito aqui o registro, tá bom?